Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E finalmente a segunda parte dos jogos mais bizarros, ridículos, sei lá o que você quiser, dos piores jogos de luta. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a vocês que me sigam nas redes sociais, tá aparecendo tudo aí na tela e os links na descrição. Curte lá a fanpage do canal que eu posto várias coisas por lá, novidades e tudo mais. Tem também o Twitter, que é a melhor forma da gente trocar uma ideia, então me segue lá também. E eu fiz agora um Instagram, lá eu pretendo postar fotos aleatórias e também bastidores dos vídeos, quem sabe. Então sigam-me lá e é nóis, segue lá e isso aí, vamos pro vídeo, valeu. E a gente já vai direto pra um jogo lançado para os computadores Amiga. E não, eu não vou fazer nenhuma piadinha falando Amiga ou algo do tipo. Pelo menu do jogo, tem uma musiquinha até que bacana, que combina com o estilo do jogo. Mas quando você vai escolher o personagem, aí a coisa fica... fica feia. Tem ali uma cópia do Johnny Cage, só que mais forte, um velho ninja. Essa cópia horrível do Nightwolf. E essa mulher, que eu tive que censurar, né, porque ela tá meio... Sim, são só esses personagens. E o pior de tudo é ver como os desenvolvedores sempre cagam nessa tela de personagens. Não tem nada no fundo, só o personagem parado. Nem pra fazer alguma movimentação ou algo do tipo. Aí a luta começa e dá uma vontade de, sei lá, morrer. Tipo, ridículo. E repara a sombra desse bicho aí quando ele ganha a luta. Ela fica se mexendo. Que? A única coisa que tem de melhor nesse jogo do que nos outros, é a movimentação dos personagens. Que tá mais dinâmica e tal. Mas nem isso ajuda. O jogo é ruim de nascença. E acho que esqueceram de mudar a música do jogo. Sei lá, só acho. Enfim, jogo bizarro e ruim. Agora um dos jogos mais... Mais... Mais ruins que eu já vi. É o Steven Seagal is the final option. Acho que tá certa a pronúncia. Bom, pelo nome você viu que é o jogo do Steven Seagal. E geralmente esses jogos aí com famosos são muito ruins. Um exemplo é o Shaq-Fu. Outro jogo de luta bosta que foi feito com base no Shaquille O'Neal. Jogador de basquete. Qual a lógica? Enfim, esse jogo aí é um beat'em up. Assim como Streets of Rage, por exemplo. Mas eu tive que colocar ele nessa lista porque é muito ruim. Esse é outro jogo com movimentação digital, vamos dizer. Como quase todos os outros que eu mostrei. E olha só como o Steven Seagal anda. Sei lá, parece que o cara tá dançando. Fora o estilo da luta, que é muito monótono. É só comparar Streets of Rage, que é frenético e tem uma trilha sonora épica, com esse jogo que... Né? Você entendeu. Enfim. É ruim. Esse jogo foi lançado em 94 pro Super Nintendo e foi cancelado. Ainda bem, menos um jogo ruim pra lista do Nintendão. Essa gameplay aí da tela é apenas a beta que foi disponibilizada pra gente. E só por ela já dá uma vontade de tacar o videogame na parede. O jogo é tão ruim que depois de ser cancelado pro Super Nintendo, fizeram um projeto dele pra ser lançado pro Nintendo 64 e pro Playstation 1. Só que cancelaram também, cancelaram tudo. E esse aí é aquele jogo que dá medo. É, foi isso que eu senti vendo essa gameplay. Deu medo. Enfim, mais um jogo que a gente tem que agradecer por ser cancelado. Tá foda. E eu não posso esquecer do Bowser, aquele jogo bizarro de luta 3D. Sério, esse jogo é tão bizarro que ele tá na lista dos jogos que devemos esquecer. Tipo, se liga na gameplay do jogo, que beleza. O que eu acho mais bizarro é nem a forma dos personagens, e sim a proposta do jogo, que de fato é bizarra e esquisita. Além de tudo, tem os efeitos sonoros. Ah, os efeitos sonoros. Tipo, na moralzinha, vem comigo. Eu nem consigo expressar o que eu sinto vendo a gameplay desse jogo. Ele foi lançado pro Super Nintendo e pro Mega Drive em 94. É, 94. O mesmo ano que saíram obras-primas como Killer Instinct, Mortal Kombat 2. Só uma comparação. Enfim, mais um jogo bosta aí que nem sei porque eu tô falando dele. E tá aí a segunda parte dos piores jogos de luta selecionados por mim. E não leva a sério tudo que eu falo nesses vídeos. É tudo pra entreter porque, né, a zoeira nunca acaba. Deixa seu gostei aí embaixo, beleza? Seu joinha pra ajudar na divulgação. E assim vocês mostram que gostaram do vídeo e querem talvez uma terceira parte? Não sei. Deixa o like aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho